Eu tenho dado pão sozinho ultimamente E nem vejo minha frente, nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade E nem minha mocidade, tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas se me trai o galho em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Valeu, obrigado!